Descobrir só o pé, caso você descobriu o pé, né? Me dá um do seu lá, me presta um seu, o meu tá acabando Eu tenho dois, mas você não tá o outro? Como isso aí? O que é isso? Não tem alergia em nada Tem não? Não É porque você coça, né? Você não é? Por causa que eu coça aí, né? Coça, coça, super nova E quando você for coçar, pode coçar com a mão suja não, né? Se a mão tivesse sido pro coçado Passa mais assim, não é? Se não é fama Aí o Murilo, ó Perdeu o Murilo Perdeu o Playboy Perdeu o Playboy Só nas bochichas Só nas bochichas Só nas bochichas Se ele não vê o cheirinho, vai embora Se ele quiser passar Só pra ficar o cheiro O cheiro, o perilão não vem, nem precisa passar muito É porque o cheiro é repelente, entendeu? Aí, tá bom Mãe E aí, tá bom